O Bolsonaro passou por um dos momentos mais constrangedores de sua vida ao implorar ao Lula anistia aos condenados do 8 de janeiro e por consequência ele mesmo. Fizeram até um meme super engraçado, vou mostrar pra vocês o constrangimento do Bolsonaro. Ele falou assim, ah Lula, será que você não tem coração? Olha só que vergonha. Mas não há outra opção para o Bolsonaro. Ele precisa insistir no projeto de anistia para mostrar para os seus apoiadores que ele não é um traidor. Que ele não virou as costas para os patriotários, porque se ele mostrar que virou as costas aos patriotários, os patriotários vão virar as costas para ele. Ainda mais esse momento político muito delicado que o Bolsonaro vive. Porque a deterioração do Bolsonaro foi muito rápida depois do segundo turno. O morto nem esfriou e o Caiado já estava lá, tripudiando em cima do Bolsonaro. Nós esperávamos e sabíamos que ele seria o maior derrotado de 2024, mas não que a deterioração seria tão rápida assim. E se Bolsonaro não é o único capaz de vencer o Lula, por que as elites vão se empenhar para salvá-lo? Não vão. E ele vai ter que usar os seus bolsonaristas, os patriotários, para atacar cada um desses adversários à direita. Só que se ele virar de costas para os patriotários presos, eles virarão de costas para o Bolsonaro no futuro. Qual a sua opinião? Eu quero saber três pontos sempre. Lula deveria anistiar o Bolsonaro? Pensando em 2026, quem seria o adversário mais fácil para Lula derrotar? Bolsonaro já perdeu a hegemonia na direita? Qual é o nível de derrota do Bolsonaro ou o grau da derrota em 2024? Gostou desse mico do Bolsonaro? Então like no vídeo, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, eu vou mostrar o vídeo para vocês, ele esteve lá no Congresso Nacional. Apareceu de surpresa para negociar a sucessão do Arthur Lira e também do Rodrigo Pacheco. E ele foi falar sobre o PL da Anistia. PL da Anistia que acabou subindo no telhado, a gente já fala agora, porque o Arthur Lira, o que ele fez? Ele criou uma comissão, tirando o projeto da CCJ, e a gente sabe que comissão, até escolher os deputados, até colocar os integrantes da comissão, até os trabalhos começarem, nós já estamos em novembro. Então, o que vai acontecer? Não vai ser votada a Anistia. Só que o Bolsonaro precisa insistir pela Anistia para salvar os patriotários e, por consequência, para se salvar. Aí ele fez, concedeu uma entrevista coletiva, uma breve entrevista, logo após dele sair ali do Congresso. E aí fizeram esse meme, que é um barato, do Bolsonaro na entrevista aqui e o Lula olhando para ele enquanto está comendo aqui um mingau. Eu vou mostrar para vocês, o áudio está um pouco baixo, mas é maravilhoso a situação, eu vou mostrar. Se ele falar, será que o Lula não tem coração, são pessoas humildes que estão presas e tal, não queremos ter um pai do projeto, solicitando ajuda ao Lula, algo que ele já fez lá no passado. Ele, Bolsonaro, já havia solicitado que o Lula intercedesse pelo projeto de Anistia, que não vai passar por conta da jogada do Arthur Lira. O Bolsonaro, como eu falei para vocês, ele não tem outra opção. Porque a deterioração dele foi assim, muito rápida, muito rápida, depois da campanha municipal. Nós estamos hoje, quarta-feira, tivemos aí dois dias completos depois do segundo turno. Ou seja, é um assunto que ainda está sendo decantado, estamos vendo como vai ficar as composições. O Gilberto Kassab, por exemplo, ainda nem foi ao jogo em Brasília, pela candidatura do Antônio Brito. De fato, agora, né, com tudo terminado. E o Ronaldo Caiado, no mesmo dia que o Bolsonaro foi derrotado em Goiânia pelo próprio Caiado, já veio a público e começou a disparar contra o Bolsonaro em uma série de entrevistas exclusivas. Uma pior que a outra batendo cada vez mais pesado, além das aparições nas redes sociais. Que o Bolsonaro seria o maior derrotado de 24? A gente já sabia. Era uma previsão aqui no canal desde 2023. O que eu não esperava era que a deterioração da força do Bolsonaro fosse tão rápida assim. E as palavras do Caiado mostram um evidente enfraquecimento do ex-presidente. Porque o Caiado, como ele vai, como ele fala aqui no vídeo, né, vou mostrar pra vocês. O Caiado, ele sabe que não adianta somente você, na política, você se colocar. Você precisa se impor diante do adversário. E foi isso que o Caiado fez. Ele concedeu essa entrevista aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que ele fala do Bolsonaro e do PL. Observe. O que essa eleição demonstrou? Que nós estamos realmente, de uma certa maneira, cansados, né, dessas posições, assim, desses, que eu chamo de falsos dilemas ideológicos. E é por isso que eles perderam a maioria das cartões. PL e o Bolsonaro. Por querer impor uma candidatura que não tinha sintonia com os líderes estaduais. Entendeu? Então, isso é uma lição que se tem. E eu espero que, realmente, tanto o PL quanto ele tenham aprendido de que liderar não é impor candidatura nos estados. Pô, uma paulada que o Caiado deu no Bolsonaro. Fora outros deboches falando que ele sabe ganhar campanhas, o Bolsonaro não. É um evidente deterioramento. O Bolsonaro, nessa mesma coletiva que ele falou ali, que ele pediu que o Lula atuasse com o coração, ele disse que existe uma utopia na direita, que existe direita sem ele, ou que existe liderança direita sem ele, Bolsonaro. Já é uma mensagem desesperada de alguém que precisa gritar para reforçar posição. Quando você precisa gritar muito para mostrar que você é algo, é porque as pessoas já não estão percebendo mais, e você precisa reforçar a mensagem, você ativamente a transmitindo. Quando você espontaneamente transmite a mensagem, é uma coisa, porque existe uma percepção coletiva. Mas como o Bolsonaro, ele precisa reforçar a mensagem, é porque a situação está bem complicada para ele. E, inclusive, o Bolsonaro disse que o PL precisa ter uma identidade, porque o Valdemar Costa Neto falou o seguinte, ó, nós precisamos fazer acenos ao centro, precisamos trazer e filiar pessoas ao centro, para sermos competitivos para 26. O Bolsonaro falou, nós temos que ter uma identidade. Por quê? Porque se o PL começar a filiar pessoas, ou partidos, fazer alianças com partidos, ou filiar políticos mais ao centro, vai parecer que o Bolsonaro cedeu ao sistema. O Pablo Marçal já o atacou sobre isso na campanha em São Paulo. E isso vai fazer com que o Bolsonaro perca apoio dos patriotários. Apoio que ele fala que tem, porque ele disse, ó, essas pessoas, essas lideranças não lotam um aeroporto. Vão à rua e não tem ninguém. Eu faço isso. Se bem que nós vimos na campanha municipal que ele não lotava absolutamente nada e chegou a dar tchauzinho para prédio vazio. Uma situação ridícula. O Bolsonaro, ele vai também usar os patriotários para jogá-los contra Caiado, Tarcísio, Marçal, quem quer que seja. Ele conta com os bolsonaristas para fazer isso. E nós já falamos aqui, essa é a minha opinião, que Caiado não teria força para enfrentar os bolsonaristas nesse momento, Tarcísio, Zema, ninguém. O único que poderia peitar o Bolsonaro é o Pablo Marçal, mas ele deve ficar inelegível por conta das acusações e do comportamento dele ao longo da campanha em São Paulo. Mas o Bolsonaro, ele tem esse ativo, que são os seus seguidores, são os patriotários, para jogar contra os apoiadores, ou contra os seus adversários. Só que para fazer isso, e aí que entra a PEC da Anistia, ele precisa estar junto com os patriotários. O Bolsonaro vai usá-los, por quê? Porque ele precisa demonstrar para as elites que ele é o único que tem condições de enfrentar o Lula em 2026. Se a hegemonia dele for quebrada, com o surgimento de novas lideranças potenciais para 26, como Tarcísio, Caiado, Zema, enfim, não vai haver uma pressa para salvá-lo. Deixa ele preso lá, pode ser até bom, porque assim novas lideranças podem emergir. Então ele precisa demonstrar para as elites brasileiras que ele é o único capaz de enfrentar o Lula. Então ele vai usar a PEC da Anistia para, já que é a última esperança dele de não ser preso, porque juridicamente e politicamente ele já era, ele vai usar a PEC da Anistia para tentar salvar e também para engajar os seus seguidores para destruir os seus adversários. Porque se ele não se empenhar na PEC da Anistia, vai parecer o seguinte, ele virou as costas para os patriotários. Ele virou as costas. Se o Bolsonaro virou as costas para os seus apoiadores, por que nós, bolsonaristas, temos que defender o Bolsonaro? Ele nos traiu, então ele precisa também se engajar na PEC da Anistia para mostrar que ele não é um grande traidor. Mas todo mundo sabe que ele é. É um jogo muito ingrato para o Bolsonaro. Muito ingrato, muito difícil, porque ficou muito evidente que ele já era. Obrigado. 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 Obrigado.